Então, mochila pronta, mala pronta para viagem, se você não é do Rio de Janeiro, emoção sob controle. Gente, como é? Como a gente vai, né? Crescendo, crescendo, vai chegando o dia, a gente vai ficando, uau, né? Hoje é o último dia que eu venho aqui, antes de entrar no processo de transporte, para passar algumas informações do Rock in Rio. Isso agora, depois daqui, praticamente só a viagem, né? Que a gente vai fazer e depois lá. Lá eu quero que as pessoas sintam um pouquinho da emoção que a gente sente quando você chega nesse lugar incrível. E para você que está indo para o Rock in Rio, eu quero me atrever a deixar algumas dicas finais. Quem sabe isso não venha a ser um checklist para você, porque às vezes a gente fica, ou pela não experiência, ou por achar que, ah, então deixa a vida me levar, a vida levar. Eu não, se organiza um poucão, porque assim, se você se planejar, se organizar, procure conhecer tudo lá dentro da cidade do Rock, você tem um mapa, para que você chegue lá e você usufrua, assim, totalmente. Não chegue tão, assim, ah, onde será que fica isso? Cadê aquilo? Porque aí são momentos que você pode desperdiçar, perder alguma coisa muito legal, procurando algo que você já poderia saber onde está. Então, isso é importante. E o que eu vi, eu fiquei encantada com o aplicativo, porque ele tem, assim, realmente um grande esclarecimento. E achei que o mapa do aplicativo, ele também, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares e você consegue fazer, imaginar uma rota. Porque a pessoa que vai somente um dia para o Rock in Rio, ela tem tanta coisa para conhecer, ou para usufruir, né, que até pode assustar. Mas aí você vai, se você souber aonde está tudo, onde você pode, você pode começar a entrar nas suas escolhas, que talvez não dê para fazer tudo, mas você não pode deixar de fazer o que mais te interessa. E aí você começa a escolher. Então, eu vou deixar, sim, algumas diquinhas finais, eu levantei algumas informações que eu acho que são interessantes, para que você possa, talvez, através dessa dica, se alertar para alguma coisa que, como se fosse um checklist mesmo. Então, para começar, eu quero sugerir que você chegue cedo, se você quer cadastrar horário nos brinquedos, se não, sem chances, né. E é muito importante que o seu ingresso, que é a pulseira, para as pessoas que pagam o meio ingresso, né, que talvez é estudante, talvez uma certa idade, tem que levar o comprovante desse meio ingresso, porque só a identidade não vai resolver o motivo que te fez comprar o meio ingresso. Isso é algo que é importante para você, talvez, não perder a possibilidade da entrada pela falta da comprovação. O que eu acho muito interessante é que você confira se você vai ter a internet no seu celular. Por quê? Porque tem algumas coisas que você bate uma foto e se você, algumas promoções, né. Se você postar, por exemplo, no Facebook alguma coisa, você ganha um outro brinde. Se a sua internet não está funcionando, talvez você não tenha essa opção, né. Eu, particularmente, não sou muito de colocar essas postagens, mas, às vezes, é muito legal, não custa nada, e Rock in Rio é sempre Rock in Rio, né. Aqui eu volto a recomendar que você estude o mapa, principalmente se você vai ficar apenas um dia, para que você não incorra na possibilidade de ficar andando e voltar para os mesmos lugares, enquanto você deixa de conhecer outros lugares. É assim, vai bem preparado para o contraste de sol e calor, e de frio, e talvez até chuva. Tá frio, final do dia, próximo a muita água. E, assim, o Rock in Rio de 1985 choveu muito, muito, todos os dias, para ser mais exato. Então, é legal você já estar sabendo que você precisa ir preparado para isso. Para quem vai de transporte público, tem várias opções de transporte, tem o transporte que deixa lá dentro e não sei o quê, mas o transporte público, você tem um site que tem algumas coisas bem específicas para o Rock in Rio. O do Rock in Rio funciona 24 horas e não são todos os transportes. Tem algumas estações que você só sobe ou só desce, você tem que saber sobre isso, porque a gente, os que funcionam 24 horas, você vai até o Terminal Olímpico, né? Então, é alguma coisa que você tem que saber, porque o Terminal Olímpico é exclusivo para quem vai no Rock in Rio, quem está só transitando não para lá, porque tem que ter, inclusive, a parte que você entra. Então, para quem não vai no Rock in Rio, pode parar lá e se atrapalhar e se alguma coisa que incomode, né? Informe-se sobre tudo o que você vai encontrar, né? Para você ter possibilidade de fazer escolhas. Ou pelo menos uma parte num dia, outra parte no outro, ou escolher o que você vai querer ver. A cidade do Rock, ela abre às 14 horas e ela fecha às 4 da manhã. Então, aí você toma a sua decisão de se vai sair junto com todo mundo, se vai estender um pouco mais, como é que você vai, talvez, participar mais da parte eletrônica, da festinha eletrônica. Talvez você até já comece a descansar por lá, mas é saber que quando sai todo mundo, é um mar de gente, como eu digo, né? O aplicativo que tem a descrição das possibilidades de alimentação, achei isso muito interessante. Tem muita, muita, muita coisa no aplicativo que você pode abrir e conhecer várias opções. Inclusive, eu me surpreendi com a quantidade de serviços de alimentação que eles estão oferecendo. Na cidade do Rock, na parte de dentro, é a primeira vez que eu falo isso, você pode contratar os lockers, que são os armários para guardar coisas. Se você levou coisa que você queira guardar, né, e você tem duas opções, por 60 reais você pode usar um armário que tenha um carregador USB e por 50 reais sem USB. Acho que nessa altura, né, por 10 reais a mais, você tem o conforto, talvez, até de carregar o seu celular com segurança, alguma coisa assim. Mas eu vi, e isso já está dentro da cidade do Rock, não está na parte de fora. Quando você está chegando, quando você sai lá até do transporte ou do que você veio, você passa por várias pessoas que vendem água, que tem outras opções lá fora. Então, se você quiser beber sua água, lembra que você só pode entrar com a garrafinha vazia. Mas é alguma coisa que você pode se alimentar, tomar o seu líquido lá fora, e quando você entrar, você vai ter menos sede por aquele período. Então, é uma opção que você tem. Como também vende muita cerveja, você pode não ser possível entrar com a garrafa, mas você pode, se você for com calma, se você está lá para usufruir, você pode já começar a consumir lá fora para que você fique bem hidratado, porque o calor realmente bate forte. Mesmo se não tiver o sol explícito, sempre é muito quente. Então, a gente sente falta dessa hidratação. O resto, gente, eu te vejo lá no Rock in Rio. Se for para você, para eu te encontrar lá pessoalmente, que seja para você conviver um pouquinho do Rock in Rio comigo, porque a gente já está vivendo essa emoção, porque já estamos com a cabeça totalmente esperando chegar a hora. Graças a Deus! Viva o Rock in Rio! Te vejo um pouco, quem sabe, lá dentro. Beijo grande! Viva o Rock in Rio!